E galera, acabou lançando novos itens graças com o Noblossom, dá pra você ganhar todos os itens, esses 4 aqui no total, olha só o package desses 4 aqui, esse, 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 do Sparkles, Faye, etc, mancando o seu nome nos rostos, do resto não, velho. Bom, pra você fazer isso, você vai estar entrando nesse jogo aqui, olha só, Metaverse Champions, mano, e você tem que ter pelo menos uma caixa de cada um, olha só, mano, uma caixa do rosa, que você já consegue coletar um deles, tá ligado? Se você tiver uma caixa da Faye, você consegue achar a coletada da Faye, tá ligado, mano? Bom, eu tenho vários vídeos no canal aí explicando tudo certinho, tá? Mas depois disso, mano, você vai estar entrando aqui, mano, e você vai estar ganhando a badge tudo certinho, tá? Que inclusive o jogo foi cheio de dar umas beleza, 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 me dá gravação aqui, velho. Bom, vamos estar entrando aqui no meu servidor VIP, velho, e daí, mano, é só você entrar, que você ganha as badge tudo certinho, tá ligado? Eu, no caso, já ganhei, mano, mas até demonstrando aqui, ó, eu sou um jogador novo, que eu peguei os itens certamente, ó, finge aí, mano, finge que eu não peguei os itens nem, não, olha só. Eu vou estar entrando aqui no jogo, olha só, bem de boa na lagoa, mano, que não tá aparecendo pra vocês, mas tá carregando aqui, velho. Eu vou entrar aqui, e já vai aparecer as badge aqui do lado que eu ganhei, tá ligado? Eu já ganhei tudo certinho, olha só, bem de boa na lagoa, apareceu aqui, e o Arnold, a Sparkles Band, tá ligado? Muito de boa, muito fácil, de boa na lagoa, tranquilo, como o Esquilo, pessoal, é uma skin nova, mano. Bom, os itens em si, olha só, são bastante itens, ó, são muitos mesmo, na verdade, bastante, velho. E, bom, olha só, tá aparecendo aqui, ó, vamos ver se apare... Oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein, meu parceiro, tá difícil, mano. É, pelo visto, mano, os itens não são divididos em bando, não, velho, são divididos em itens acessórios, mano, então você não vai precisar ir nos bando pra fazer os itens, você vai ter que fazer tudo manual, galera, olha só. Nós temos o Chapéu da Feia, mano, tem tudo aqui, tá ligado? Olha só, no Recents, mano, tá todos os itens aqui, tá ligado? Lembrando, você tem que ter pelo menos uma badge pra tá conseguindo aqui, velho. E o meu, olha só, eu joguei o do AJ, eu joguei o da Sparks, joguei o da Feia, mano, e faltou um, se eu não me engano, velho. Ixi, xixi, xixi, se eu não me engano, velho, faltou o verdinho aqui, velho, não sei porquê eu não recebi, mas ok, velho. É, eu não sei porquê, velho, eu não recebi da Uray, não, que é o verdinho, mas ok, mano. Então, é isso, galera, se por causa ainda não pegou esses itens, aproveita e pega rapidinho, beleza? Que pelo visto, mano, o que dá a entender é que você tem que pegar só uma caixa, só a teleta, então pega aí, mano. Se por causa não funcionar pra você, eu vou aproveitar e pegar todos aí, mano, porque aqui nesse meu canal secundário, olha só, cadê? Vem aqui, olha só, King Blocks, mano. Aqui nesse meu canal secundário, mano, tem todos os itens aqui, literalmente todos, olha só, mano. Só vem aqui nos itens, tem tudo aqui, velho. É que eu ainda não tenho informação certinho sobre, galera. Uns aqui tão falando que tem que pegar só um item que já dá, só uma caixa que já basta, e outros tão falando que tem que pegar todos, sei lá, então testa aí, mano, testa aí, velho. É porque eu já peguei todos nessa minha conta aqui, galera. Então, galera, é isso, velho. Obrigado pra todo mundo, estive, beleza? Um videozinho bem rapidinho pra avisar vocês sobre e tal, velho. Então, muito obrigado pra estive, beleza? Se inscreve, velho, deixa o like aí, mano. Entre aí no jogo, velho, tá deixando link, eles vão pra tá pegando o sininho aqui, velho. Então, fui!